Continuamos precisando priorizar aquilo que realmente é importante. Veja as previsões. Olá, bom domingo pra vocês. Eu sou a Thelma Schinner e todo domingo eu tô aqui pra gente ver as previsões, as influências dos astros sobre nós aqui na Terra pelo período de uma semana, começando amanhã, segunda-feira. Se você ainda não segue o canal, aperta aí na inscrição e também já vai deixando um like que me ajuda. Vamos ver aqui então como é que tá essa semana. Logo na segunda-feira a gente já inicia com a fase crescente, a segunda fase na lunação. Mas eu não me estendo muito nem na lua crescente nem na lua minguante, mas é bom saber que um pouco mais de empolgação, de mais abertura pra botar em movimento as energias, elas começam a se movimentar. Mas é na terça-feira que as coisas começam a esquentar. Primeiro, o Marte, que junto com outros planetas que estavam em Virgem e passaram pra Libra, agora é a vez do Marte de entrar no signo de Libra na terça-feira. Isso é ótimo porque o vigor, a energia, a forma de atuar, que é tudo o que Marte significa, vem de uma forma mais branda agora, mas na busca do equilíbrio, da harmonia, de uma troca saudável com os outros. Enquanto Marte estava lá em Virgem, ele trazia muito um rigor do que é certo, julgar os outros que estão fazendo diferente do que eu acho que é o correto. E isso a gente viu que foi realmente uma semana tensa, bastante complicada. Mas não é só no Brasil não, no mundo inteiro, se você observar, teve muito esse lado mental e cheio de julgamento definindo as ações. Agora, com Marte em Libra, esperamos que as ações sejam sempre pautadas no reequilíbrio, na harmonização, naquilo que é adequado possível. Mas não é só isso que terça-feira traz. Também na mesma terça, o Sol, que está ali em Virgem ainda, vai fazer uma oposição com o Netuno. Assim como os outros planetas que foram passando por Virgem, iam fazendo essa oposição com o Netuno, que fica lá em Peixes por um tempão. E se essa oposição acontece na terça-feira, essa influência já se inicia dois dias antes, ou seja, desde hoje, domingo, e vai até quinta-feira. A gente já sabe que Netuno em Peixes traz muita fantasia, muita sensibilidade, às vezes um pouco de ilusão, mas também nos ensina a ser mais empáticos, a pensar coletivamente. Como o Sol em Virgem, em oposição a esse Netuno agora, mostra que todo esse lado, muito certinho, muito observador, e julga o tempo inteiro se está fazendo correto, se o outro está seguindo a sua cartilha, vai ficar mais evidente. Lembrar que o Sol é a nossa consciência. A gente ter consciência de onde a gente está sendo muito detalhista, ou julgando demais a si ou os outros. E se a gente está dentro dessa vibe, a gente certamente está menos empático. Porque quando a gente pensa nas pessoas, na sociedade, nas diferenças que existem de ideia, de religião, a gente não vai a ferro e fogo achando que a gente vai impor a nossa ideia na hora que a gente quiser, porque é a minha ideia que é correta. É provável que com esse Sol em oposição, fique ainda mais evidente esses exageros de justiça, de julgamento, ou de busca daquilo que é o certo, muito fixo. E que a gente perceba que o ser humano, a sociedade, tem seus erros, tem suas mazelas, e é com elas que a gente vai poder andar, levando as mazelas e transformando com o carro andando. E então, quando a gente chega na quinta-feira, e essa energia de oposição está finalizando, o Sol, ainda em virgem, agora vai fazer uma boa ligação, que é um trígono com o Plutão, que também está por um bom tempo lá em Capricórnio. E mais uma vez, se isso começa na quinta-feira, quer dizer que desde terça essa vibração começa a entrar, e vai com certeza até sábado. A gente já viu com os outros planetas que passaram em virgem, que essa conexão, aqui sim ela é positiva, porque a gente quer construir uma nova vida, a gente quer se basear em estruturas, em verdades, que sejam sólidas, concretas, mas dentro das características do mundo atual, das mudanças que já aconteceram. E a gente precisa se renovar, se adaptar, e encontrar novos suportes dentro de uma nova perspectiva, seja relacionado com o que é meu bem e o bem do outro, o que é uma nação e outra nação, o que é dinheiro, como a gente utiliza esse dinheiro, como a gente trabalha, se é físico ou se é pela internet, tudo está mudando. E então, nessa quinta-feira, quando o Sol faz esse trígono, pode ser que a gente se organizar melhor, enxergar que pontos dessa nova forma de viver, de trabalhar, de ser, está prioritário para a gente renovar, seja coletivamente, a sociedade, o planeta, vendo as prioridades dentro dessa nova forma de viver. E por último, é a Vênus que já entrou no signo de Escorpião e na sexta-feira faz uma quadratura, que é uma certa tensão, com o Saturno, outro planeta lento que está há um tempão lá em Aquário. E essa energia que acontece na sexta, já começa um dia antes na quinta e também vai até sábado ou domingo que vem. Esse Saturno em Aquário, já estou cansada de explicar que tem muito a ver com a responsabilidade e importância que a ciência e tecnologia está ganhando aqui no planeta e na sua vida individual também. Mas o signo de Escorpião, onde a Vênus está passando, é um signo muito emotivo, sensível e extremamente intuitivo. Ele mergulha, ele busca o mistério, ele entra em contato com aquilo que não é palpável. Já o Saturno em Aquário está bastante palpável. Ele quer coisas claras, mentais, científicas. Então, essas duas energias não se combinam. Quando a Vênus entra em Escorpião, pode ser que muitos mistérios, muitas dúvidas, muitas sombras ligadas com todas as informações, aquilo que eu conheço, fica dentro de uma nuvem de dúvidas. E isso atrapalha demais a ciência, a tecnologia. Até mesmo para os próprios cientistas que estão lá estudando, descobrindo coisas, pode ser que eles fiquem inseguros nesse período. Ou a própria sociedade em relação às novidades que aparecem de tecnologia ou de ciência. Até mesmo com essas questões da vacina, se toma terceira dose, se toma de novo outra dose no ano seguinte. Enfim, pode ficar um pouco atrapalhado, notícias que ficam escondidas ou que até estão claras, mas a gente tem essa sensação. É uma semana para a gente ter bastante autoanálise, tomar muito cuidado e permitir que esse mar te traga mais equilíbrio e harmonia entre as pessoas. Te espero no próximo domingo com uma linda lua cheia.